Se você tá procurando aí jogos pra jogar offline, né? Jogos recentes, você tá na lista certa. Hoje, galera, eu tô trazendo aqui os novos lançamentos pra você jogar aí sem internet no seu Batatão Gamer. Só tem jogo top e eu espero realmente que vocês curtam. Se vocês curtirem realmente, deixa aquele like aqui que vai ajudar demais. Se inscreva aí também que vai ter muito vídeo top aqui pra vocês. Sem mais enrolação, vamos lá conferir esses jogos. Beleza, meus caros, vamos começar aqui com um game bem legal que é o Rift Rapture. Não sei vocês, mas esse jogo aqui lembrou demais o 007 do N64. No mesmo estilo. E nesse game aqui, tu vai jogar diferentes níveis onde tu vai enfrentar tantos caras como zumbis. Sim, esse daí é um game bem loucão. E tem bastante ação. Ao final de cada fase, tem tipo um power up ali pra tu escolher e pra tu usar. E em alguns momentos, dá pra tu melhorar as armas e conseguir itens novos na loja. Mas o bom mesmo é sair metendo a bala nos caras. Confesso que eu me diverti muito mesmo jogando esse jogo. E vocês também vão. Com certeza esse próximo jogo aqui vai lembrar algum jogo aí de vocês. Eu vou falar aqui do Crazy Samurai. Esse é um game bem violento. Onde os caras basicamente vão ter que se acabar ali no hang. E tu vai ter que sobreviver até o final. O jogo tem diferentes locais ali pra tu jogar. Conforme tu vai avançando, tem diferentes inimigos ali pra tu enfrentar. E tu pode equipar e melhorar o teu personagem ao máximo. Muito bom esse game, Sarin. E vamos pra um jogo plataforma 2D muito lindo. E com uma história que vai te prender, com certeza. Fala aqui do Lost Worlds. Esse é um game muito interessante. Pois tu vai controlar um personagem que tem um diário. E conforme tu vai avançando no jogo, vai revelando coisas nesse diário. Que inclusive vai te ajudar a resolver quebra-cabeças. No mundo do jogo, em muitos momentos, tu vai ter que usar essas palavras. Pra te ajudar a resolver puzzles, né? Quebra-cabeças. E em diversos momentos, o jogo vai mudar completamente. Então é uma verdadeira aventura de se jogar. Nunca me canso de trazer esse jogo aqui das tartarugas aqui pro canal. Porque é um jogo muito bom mesmo. Que é o TMNT Splinter's Fate. É um dos melhores jogos das tartarugas ninjas. Brincando mesmo. O jogo tem uma pegada assim, hack and slash bem viciante. E diferente de muitos jogos, esse aqui é passando de fase. Ou seja, tem um modo campanha ali pra tu zerar. Uma coisa que eu gostei bastante mesmo é que tu controla todas as tartarugas. E pode usar diferentes ataques e finalizações. Muito louco mesmo, Sarin. O único detalhe mesmo é que esse game só saiu aí pra iOS. A galera do Android vai ter que esperar. Se você tem um iOS aí, curte muito essa beleza aí. E vamos pra uma paródia dos jogos do Homem-Aranha. Eu falei aqui do Spider-Man Fight 3. Esse aqui é um jogo aqui de mundo aberto do sósia dos heróis da Marvel. E tipo, além do suporte Peter, dá pra você jogar com outros personagens. Tipo o Homem de Ferro, a Gwen. E além de sentar o cacete aí nos caras. Tem missões de entrega, de parar o carro e tudo mais. É um bom jogo aí pra você passar um tempo. Eu recomendo muito mesmo. Agora temos aqui um jogo de corridas bem leve pra você curtir bastante mesmo. Que é o Drive RS. Esse aqui não é nenhum Forza Horizon. Mas você vai poder explorar o mapa completo e jogar diversas corridas por vários locais. Também, é claro, tu vai poder jogar com muitos carros diferentes e customizar eles também. É um game bem interessante. Confiram aí, depois me digam o que acharam. Temos aqui um game de mazmorras muito da hora mesmo. Que é o Baldur's Gate Dark Alliance. Nesse game aqui tu vai se aventurar por diversas mazmorras. E enfrentar muitos inimigos usando espadas, magias e muito mais. O jogo também tem muitos quebra-cabeças pra te fazer. E também personagens ali pra tu ajudar, né, NPCs. É um game bem interessante. Tem bem mais coisas do que isso que eu comentei. Só jogando aí pra vocês descobrirem. E eu já trouxe bastante esse game aqui no canal porque ele é muito bom. Que é o Dead Wasterland. E eu digo que ele é um game de sobrevivência zumbi bem completo. Nele tu pode explorar diversas áreas no mapa. Conforme teu personagem anda ali pelo mapa, dá pra você entrar em diferentes áreas. Algumas áreas tem zumbis fracos, outros mais fortes. Em outras tem sobreviventes pouco perigosos. Até uns que são bem armados. E também depende também da dificuldade que tu escolher. Fora isso, dá pra você coletar coisas, cozinhar e tudo mais aí de um game de sobrevivência. E esse daí é muito bacana, na moral. Comentem aí se quiserem mais vídeos assim de jogos offline. Então é isso aí, meus caras. O que acharam aqui do vídeo de hoje? Já vai nos comentários e comenta que eu quero saber. Deixa aquele like aqui que vai ajudar demais aqui. E eu vou estar deixando também dois vídeos aí na tela pra vocês estarem conferindo, né. Porque só tem vídeo top. Então, é isso aí, meus parceiros. Tamo junto. Até a próxima. Valeu!